O senhor então é oficialmente o informante da Interpoint, então certo? É, eu sou... Então eu vou pegar o telefone O senhor vai anotar o telefone do meu guerreiro aí, ó Certo? Qual que é o telefone do seu guerreiro aí, senhor? Fala o telefone pra ele aí, ó Engenina? Como é que é o nome? Tá em Blajange? Engenina Ô comando, eu tô começando a odiar ele Não, não, não Tava começando a ter arco dele Não, mas é sério, senhor Você vai treinar Laranjeira, Tangirina, como é que é o nome dele? Tangirina É Laranjeira, meu Laranjeira, meu Goiaba Qual é o número? É 69... 696-844 844 696-844 Maravilha Se o senhor ligar pra mim e me chamar pro Tangirina, eu vou desligar na tua cara E não te atendo mais, ó Tá, tá mandando aí, ô senhor? Tá, tá chamando Já tá brigando, porra? Já tá brigando? Não Não Pô, cê é louco, tá precisando Já sou difícil de confiar em alguém, viu, comando? Esse cara que me chamou de Tangirina, porra Que intimidade Com licença aqui, senhor É... Checa teu bolso, por gentileza aí, Laranjeira Se tem alguma documentação contigo aí Dois segundinhos, dois segundinhos Beleza Certo Faz só o seguinte pra mim aqui Deixa eu confirmar a sua identidade ou o seu passaporte Pô, diz o que isso? Passa pra mim de novo Foi informado que foi com a gente Passe aí porque eu não posso pegá-lo A identidade também Só tem o meu Tá na mão aí Certo Tudo certinho Pera aí Tá, aqui eu já vi tudo Seu passaporte Tá vindo, não? Tá vindo junto com Com a identidade Como assim, senhor? Não, a sua identidade ou seu passaporte Parece o mesmo documento Já vou aqui, ô, Guelho Claramente, senhor Ai, ai, ai Deixa eu te passar aqui Ô, maravilha, senhor Maravilha Esquece seu canivete, tá? Provavelmente tá Dias daqui Até ele voltar vai demorar Ô, maravilha Maravilha, viu, senhor Maravilha, maravilha Um dia o senhor vai ter seu canivete de volta Ah, eu vou sim, senhor Eu vou sim Eu vou sim Claramente eu vou Longe de mim não ter meu canivete De volta, senhor Vai tá Vai tá na minha mão nesse dia, Guelho Eu vou te entregar, viu? Positivo, senhor Certo? Vou pra missão, então, né, senhor? Certo, certo Maravilha Eu tenho contato com o guerreiro aí Toda vez que o senhor tiver alguma informação Beleza Laranjeira Lembre-se, senhor Ô, senhor Blake Eu não sou teu amigo Não quero fazer amizade com o senhor Só negócio, tá? Só trabalho Não gosto do senhor Não quero ver o senhor De contatinho comigo Não gosto Senão não dá uma trenzada, né, senhor? Com todo respeito Eu não gosto Isso Podemos voltar ao patrulhamento? Certo O senhor vai retornar aí? Só um segundo, Goiaba Só um segundo O senhor vai retornar, guerreiro? Pra Detroit? Vou ali, meu carro tá ali no... Certo, vamos lá então, Blake Nos vemos em breve Opa, até breve, viu? Não vai demorar não Até já, na real É, sei Certo, Goiaba E a Gabi Macunha Goiaba, eu não entendi Por que ele chamou de Goiaba agora, o Laranjeira? Não tô entendendo Não, o Goiaba é o nosso agente ali Ah, cada um é uma fruta? Negativo Não, o que é que se chama filha? Tem um Goiaba e tem um Laranjeira Ah, tá E aí, tipo, se vocês se juntarem É tipo uma salada de fruta, né? E aí, vai lá pra trás, filho Ah, é Uber, senhor? É negativo, é uma viatura Nossa, eu não entendi muito bem Eu tava sentado aqui Se eu puder aumentar o ar-condicionado É que tá muito quente aqui hoje em Detroit Vou morrer, mano Engraçadinho, senhor, né? Ô, senhor Blake Não, não É louco, senhor Deixa eu te perguntar, senhor Você nunca matou nenhum cachorro, não, né? Que você chamou isso de mata cachorro aí, velho? Eu me livre, pô Bom O que eu conheço é como mata cachorro, certo? Não, senhor Sabe por que mata cachorro? Por causa disso aqui, ó Então, meu senhor Mas é mata cachorro, né, senhor? Com todo respeito Você não matou nenhum cachorro, né? Não, não, não É só um apelido pra um acessório De proteção da viatura Pô, mas mata cachorro, senhor? Não dá pra chamar de... É, conhecido como... De qualquer outra coisa menos mata cachorro? Não, não sei Eu conheço como mata cachorro Complicado isso aí, né, senhor? Complicado, né? Ai, senhor Já, já eu te ligo, viu? Já, já Que seja útil, viu, senhor Blake? É Vou comprar bonificação, hein? Bonificação, hein? Bonificação, hein? Tá carinha demais, não tá, não? Nossa, é doida? Tô atrapalhando, senhor Tá doido? Longe de mim Pois é Vai ganhar mais que eu, pô Pô, pois é, boa E sem estudar Sem fazer flexão Deixa eu falar agora Mano, tipo, uma ideia genial, mano Vou entregar o sim veneno E vou ganhar o dinheiro Mano, a boa era fazer, tipo assim O sim veneno vai estourar no norte Eu dou 3 mil pra ele Entrego ele e ganho 10 Faço 7 Liso Oh Vou pro lugar errado Calma aí Na realidade Ele não ganha nada, né? Ele me paga É verdade Ele me paga Ele me deve Ele me paga Justo Vou até encostar aqui, mano Não, deixa eu parar perto do posto Porque se meu combustível acabar Eu já sei que eu abasteço ali mesmo Ele me paga Ele me paga Onde cê tá? Fala, pirra doido Onde cê tá? Tô dando uma volta pela cidade, Du Mano, cê vai me pagar o favor que cê deve agora, viu? Ô, me manda a localização aí Que favor que eu te devo? Pô, cê me deve 3.900 reais, né? E o cara que te macetou, ia maceter ele? Cê me deve 3.900 reais, pô, que que é isso? 3.900 reais, pô Eu já tô com o seu dinheiro em mãos Cê tem os 3.000? Não, você pode me fazer o favor, né? Que é melhor Ah, vou bom, cê não vai precisar nem gastar esses 3.900 reais aí Me der cheque Pô, dá boa, dá boa, dá boa Me manda a sua localização aí Me manda a sua que eu vou até você Eu tô no posto, pô Tá no posto? É, vou passar, Loki Manda aí Eu vou passar em outro lugar Porque aqui tá muito perto da polícia Se a polícia me ver conversando com ele E souber quem é ele, fuleu, né? Mamãe, já até perdi as contas de quanto de sub já foi Tamo junto, peixoto Te digo mais Vou pegar o passaporte dele Pra ele não ser Porque provavelmente ele pode ser que ele perca Aí ele vai pra ele Depois eu devolvo o passaporte dele, pô Justo Ué, eu não abaixei o carro inteiro, não Igor, obrigado pelo sub Antônio, obrigado pelo sub A porra Cheguei chegando Beijei no canto da sua boca Por que que tem uma porta vermelha Diferentona das outras aqui? Ah, nada demais Eu preciso de um lugar mais escondido aqui, chaste Pode ser que eu esteja sendo seguido também Seguido eu acho muito difícil Onde? Ah, porra, aqui tem tipo um lugarzinho, um barzinho Olha que legal Oi Vou andar de perto da garagem 6 de 8 Oxi Aqui é um bar, porra Aqui é um bar, porra Ai que caralho Podia ter batido assim Que nossa rua aqui Meu Deus, mano Que cara ruim de piloto Tão Costadinho na bota Bem tranquilo Bem, bem, bem Tranquilo Bem, bem, bem Eita, porra Passou a máquina, hein Ô, Tyson Obrigado pelo sub Pedrinho Obrigado pelo sub Caralho Como é que eu vou provar que o cara Ele é ilegal, mano Porque eu vou perguntar pra ele Irmão, você tá ilegal aí? Ele vai falar Tô sim, mano Não faz sentido, né Eu fazer uma porra dessa, mano É meio paia Eu acho Eu acho que aí ficaria meio paia, mano Queria um subzão Eu também queria que você desse o subzão, né Mas tá difícil E aí, Pihai Ele, me sai aqui, me sai aqui Me sai aqui Ok Me sai aqui, me sai aqui Me sai aqui, chega aqui Pra onde? Chega aqui Vamos na putana aqui Nunca veio na putana, não Putana, putana Que porra é isso, pô? É o Bá, porra Putana o nome do Bá, caralho Obrigado, amor Vamos ficar aqui fora mesmo Porque ali dentro tá Só tem chapado Tive uma ideia genial, Severino Genial Tu tá me devendo 4 mil, né Fala mesmo Tô Tô com dinheiro no banco Já fiz dinheiro pra você Passei o dia trabalhando pra pagar você Duvido Duvido que você passou trabalhando Você passou trabalhando pra sobreviver, pô Pra comer Poxa, eu tô com seu dinheiro, pô Ideia cheque, pô, passa Eu sou um de mentira Eu sou um de ideia cheque, pô, passa Indola? Indola, pô Tá no banco, já Deixa eu te fazer uma pergunta O que é que tu fez com a polícia? Como assim? Ué Como assim? Como assim? O que eu fiz com a polícia? Quando tu foi preso, o que aconteceu? Nada Eu só fui depontado e pronto Vou te falar Eu tenho a boa Só que você vai ter que ser preso Você tá de sacanagem, minha cara Tô falando pra tu É pra estourar no norte, tá ligado? Tô te falando, pô E qual a parte que eu vou ganhar nisso aí, pô? Tá doido, Blake? Tu não vai perder 4 mil, pô E aí? Mano Eu prefiro pagar esses 4 mil, Blake Ficar com minha liberdade Tá maluco, pô? Então tu fez alguma merda muito grande Como assim, pô? Tá viajando? Não fiz nada de errado, caralho Mano, não é possível, pô Não é possível, pô Não é possível O que que tu fez, Severino? Porra nenhuma, rapaz Tá viajando, é desgraça Mano, alguma coisa que tu fez, pô Só se for Só se for Tá maluco, é desgraça Por fim, nada não, pô 4 conto dólar, pô Mano, 4 conto, mano E eu tô com dinheiro, pô Pra lhe pagar Então eu vou aceitar o dinheiro Que eu tô precisando de dinheiro mesmo Caralho Mano, caralho, Severino Tu ia ganhar uma Mano, tu ia ganhar uma nota, velho Que nota, Blake? Como é que eu vou ganhar dinheiro Sendo preso, Blake? Deixa eu te explicar, Severino Se eu Se eu jogar alguém Na roda da polícia Eles vão me pagar, porra Aí E eu tomo no cu E tu fica livre Não, mas aí Você vai economizar dinheiro, pô Tá ligado? O problema é que Você tá valendo mais, pô Você tá valendo mais Tô valendo quanto, pô? 10 mil E como é que esses caras Chegaram até mim, Blake? Tá maluco? Eu não fiz nada de errado, pô Ué, tu não é o docinho? Não Não, só ninguém não, pô Tu é o docinho, porra Tu é o docinho, caralho Vem meter esse dopilão Tu é o docinho Que isso, Blake? Não, sou, porra Mas e aí? Mano, alguma coisa que tu fez Que tu tá valendo mais Que todo mundo Que isso, porra Não fiz nada de errado Tá maluco 10 mil que você tá valendo, Severino E o que que eu fiz Pra tá valendo isso, pô? Poxa, eu que te pergunto, é Porque eu não perguntei isso aí, não Eu passei o dia Eu passei o dia Trabalhando em hospital Tá maluco E como foi que tu chegasse Na polícia, Blake? Pra saber isso? Ah, sabe isso? Ganhando dinheiro, pô Tá maluco? Botei meu currículo na mecânica Botei meu currículo no hospital E botei meu currículo na polícia, pô Aí Tu botando o currículo E aí, TNT? Como é que você tá? Ele tá boladão, mano Ele tá boladão Desgraça Porra, você veio aqui A onda agora, porra Blake veio com a lomba De querer me jogar Pra ser preso, porra Ganhando dinheiro, porra Deixando de ser burro Que desgraça, rapaz Olha pra aí, velho Que lomba do caralho Desse bicho, porra De onde é, porra Ele disse que eu fiz Algumas de errado Sendo que eu não fiz Passei o dia trabalhando Levantando dinheiro, porra Ele disse aqui Que eu tava valendo 10 mil Que ele botou o currículo lá E descobriu que eu tava valendo 10 mil Que, porra Ele botou o currículo Já é parte da polícia, porra Como é isso? Não é parte da polícia não O animal Eu só vou ganhar, porra Só vou ganhar É tipo o Rinodei Igual a pirâmide Opa aí, velho Que desgraça do caralho Ele bota a gente nessas furadas E a gente que tomou no cu, porra Não sei, mano Vai ficar explanando o plano? Vai ficar explanando o plano, Severino? Vai ficar falando alto? Eu não tô falando alto, não, porra Tô falando na moral Eu não sei, TNT O que é que eu faço aqui, porra Não sei o que é que eu faço aqui, não, porra Ele quer que eu seja preso aí Pra ele ganhar uma grana E aí eu fico guardado lá Mas aí tu me paga o que você me deve Mas já que você tem o dinheiro, tá bom Eu tô lhe devendo e tô com o dinheiro na mão, porra Aí tu me paga, então Tu já pagou o TNT? Vou pagar Já tu me assustou do TNT Tô falando com ele aqui no telefone Ele tá puto aí com o TNT Eu tô aqui, porra Conversando com ele Já chega aí, então Demorou o TNT Já, já chega aí Entenda uma coisa É o dinheiro mais fácil que eu já vi na minha vida Pra você, porra E eu? Eu tomo no cu? Não, você ia me pagar, né? Mas você tem o dinheiro Você ia me pagar Ah, fica até nervoso aí, porra Não Vou lhe ir pagar hoje Passei o dia trabalhando Qualquer um que eu ver aí Eu ganho dinheiro, porra Só que tu tá pagando mais Agora, por que que tu valendo mais? Qual foi o motivo? Eu não sei, porra Eu não faço ideia Porra, meu irmão A não ser que um docinho seja outro Além de tudo Eu vou perder meu passaporte Tu tá viajando, né, porra? No passaporte teu ia ficar comigo Quando tu saísse da cadeia Eu te dava de volta, porra É claro Meu irmão, se eu for preso por conta disso Porra, eu não quero nem olhar na tua cara, porra Tá maluco, é desgraça Mas eu lhe serei, porra Tu vai ganhar dinheiro e ainda vai ganhar comida Que leigo porque não é tu, porra Que leigo porque não é tu que vai ficar preso lá naquela desgraça Oxe, oxe, oxe Tu foi preso duas vezes pela mesma burrice, porra Do mesmo jeito? Não, não Nada disso Nada disso, porra Nada Claro que sim, porra Eu nem fui preso na última vez Tu não veio nadando pra cá e foi pego? Fui, mas quando eu cheguei lá e não me prenderam Cheguei lá e não me prenderam, porra Então tu mentiu pra mim? Não A primeira vez eu fui preso Tu falou que foi preso Na segunda Na segunda que eu não fui, porra Na segunda eu disse pra você Que eles me liberaram lá na porta, lá Que não tinha carcereiro, lembra? Não me paga o que tu me deve, mano Eu vou ganhar dinheiro com alguém, mano Eu preciso Eu preciso disso, mano Eu só preciso de alguém que esteja Ilegalmente aqui Mais nada Então me coloca nessa aí Que eu desenrolo pra você também Ah, agora você ia ganhar dinheiro, né? Você já ia economizar 4 mil Que é a metade do valor, basicamente Pra ser preso Ah, eu prefiro arrumar outra pessoa Eu prefiro arrumar outra pessoa E você dá 3 mil, pelo menos, pra mim aí Agora tu quer a mamata, né? Agora tu quer a mamata, né, safado? E qual era a vantagem que eu ia ter contigo, Blake? Se eu fosse preso Fala pra mim Você não ia precisar me pagar os 4 mil, lenda Ah, então quer dizer Pra tua amizade 4 mil é mais importante Deixa de ser burro, mano A não ser que não existisse amizade, né, caralho? Deixa eu te falar uma parada Tu tá gastando 600 conto pra comer Tá comendo caviar com vinho Lá tu nem ia pagar pra comer, porra Tu ia sair no lucro Quem trabalha pra comer é burro, porra É jumento Mas era o que você tava fazendo Você não tinha dinheiro nem pra comer? Ah, mas eu tô livre Querendo fazer o que eu quiser Conhecendo a galera aí Dirigindo Conversando com o TNT Moto roubada? Moto roubada? Essa moto é do TNT aí, rapaz Que isso, mano? Você conhece alguém que tá ilegal aqui? Não, não conheço não, mano Tu não falou que tá conhecendo uma galera? Tô, porra, tô Mas aí, aí, e aí? Eu vou ganhar o que com isso? Você também só quer pra você, porra? Só quer colocar no seu bolso aí Claro, eu preciso de dinheiro, pô Tá doido? Tá bom Tá bom, Flor de Lis Ninguém precisa de dinheiro não Também nessa desgraça, né, rapaz? Ué, todo mundo pode tampar Vocês tiveram a oportunidade de fazer dinheiro Olha o exemplo do TNT Não tinha nada Olha o que ele tem agora É, então Justamente, pô TNT não tinha uma muda de maconha Vendi pra ele Dei a letra Botei ele dentro do galpão Tá lá, ó Cheio de dinheiro Com moto Eu acho que eu vou te falar Ele tem mais dinheiro que eu e você junto ainda Ah, claro Ele soube fazer, né E você quer ganhar Dinheiro aí Fudendo os amigos, né, porra? Não, não é meu amigo Eu quero que se foda Quem tá aqui ilegalmente Eu quero que se foda, porra Não nasce seguridade com ninguém É Você acabou de querer me fuder, porra Como é que é isso? Se eu quisesse te fuder Eu tinha te entregado sem te falar Eu te ofereci um plano Pra tu não pagar 4 mil Olha, eu prefiro pagar os 4 mil, mano Inclusive, eu passei a manhã toda Trabalhando aí pra você Pra pagar esse seu dinheiro hoje Você quer o seu dinheiro? Eu tô é duvidando Eu tô é duvidando Que você tem esse dinheiro Vamos, espera aí Só acredito vendo Só acredito vendo, mano Tadinho Irmão O Blake é sagaz, inteligente e esperto Isso vai ser até o fim Live tá travando? Não, pra mim não tá, mano Não tive um quadro perdido ainda Não, pra mim tá de bom Não vou fabricar mais maconha Porque não tem sentido, galera Eu tô fabricando maconha Eu tô ficando pesado Eu já não consigo nem comprar combo direito Tá ligado? Pra mim não tá valendo a pena Fazer maconha, mano Eu tô ficando, tipo Com um monte de coisa na mão Aqui, ó Fertilizante Não sei o que Aí eu tive que guardar no carro Tá perdido, é? Baixa o vidro aí Pra eu passar o teu dinheiro aí Não acredito Aí o seu dinheiro, ó Seu dinheiro importante aí, ó Agora você não precisa mais me entregar, não Valeu aí, tá? Eu pensei que eu Podia confiar em você Você ia ganhar 4 mil, pô Você ia ganhar 4 mil 4 mil Eu prefiro estar livre e trabalhar, tá? Você ia ganhar 4 mil 4 mil, você menino 4 mil que você ia ganhar, mano 4 mil Tô de boa de 4 mil Pode ficar aí que o seu dinheiro tá em dólar Tá em dólar Pode me deixar de boa Se eu for preso Já sei que foi você Você é um salafrário mesmo Porque se fosse pra entregar os outros Tu ia querer, né? Seu salafrário Jamais Ah, tu acabou de falar, seu mentiroso Mentiroso Jamais Mentiroso Vai negar Você vai negar na minha frente Você vai negar na minha frente Quando a gente foi preso Lá no avião Eu entreguei minha cabeça Pra te salvar, rapaz Porque é isso que amizade faz Não entrega Com todo respeito Você viu lá Com todo respeito a você Deixa eu te explicar Com todo respeito a você, Severino Você foi burro Porque ele deixou do avião Segundo ponto Se eu quisesse te entregar Eu não falava com você Terceiro ponto Na hora que foi pra fuder os outros Você se ofereceu pra fuder os outros Se eu quisesse te entregar Eu tinha te entregado Cuidou isso aqui não Cuidou isso aqui não Não que ele vai ficar cheio de medo Agora eu entregar ele Caralho, puta que o pariu, véi Caralho, ia ser stunts, mano Ia ser 10 mil, véi 10 mil, porra Ia ser o lucro Mas tá bom Sai no lucro Quer dizer, no lucro não, né Recebi o meu dinheiro de volta Depositar essa graninha E vou achar alguém pra entregar, mano Que vai ser difícil Pode achar alguém legal, mano Pior que esse plano ia ser muito bom, mano Porque dava pra gente fazer uma parada muito pica, mano Dava pra pegar um monte de semente de maconha Botar na maconha Em algum lugar escondido aqui Nossa, ia ser uma operação policial Ia ser do caralho, véi Difícil é que se eu Se eu oferecer um dinheiro pra alguém fazer isso aqui, mano Eu acho que a pessoa até aceita Mas tem que ser um Tem que ser tipo uns 5 mil, mano Pelo menos Senão não vale a pena Não vale a pena, pô Uns 5 conto, mano Não vale a pena, pô Não vale a pena, pô